Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Alexandra de Matos Prechete, estou aqui para falar para vocês um pouquinho do meu objetivo e como eu cheguei assim alcançando ele. Trabalhei em supermercado 10 anos e depois desses 10 anos sempre tive o sonho de fazer uma faculdade. Devido às condições financeiras, devido ao tempo e assim cada dia que foi passando, foi distanciando, cada vez mais. Então eu tive a oportunidade de conhecer a lida e consultoria, a qual que me deu a oportunidade de assim ativar, ou seja, renovar os meus sonhos, fazendo assim o curso de pedagogia à distância, o curso de educação especial à distância e quando nós olhamos para essa empresa, ou seja, para essa instituição, podemos perceber que ela economia de tempo, economia financeira, mas não para por aí, porque também elas oferecem uma ótima qualidade de estudos. Professores bons, capacitados, nos orientando, portais, também com os tutores online, sempre à disposição dos alunos. Hoje sou feliz, sou grata a Deus por ter alcançado o meu objetivo. E você, não desista dos seus sonhos, basta tão somente você acreditar neles. Um grande abraço e até a próxima.